A gente vai colocar a luta que faz para mim. Se daqui um dia sair a querer que eu boto, eu peço com a boca. É mesmo. É uma rada sem tempo, né? Porque eles precisam ver, né? Dá os olhos. Aqui no meio ou no meio? Aqui no meio ou no meio? Aqui no meio ou no meio.